Vamos lá então comentar mais uma questão de simulado aqui para o nosso canal do YouTube e também para as nossas outras redes sociais. Lembrando para você se inscrever aqui e ativar o sininho para você receber notificação e não perder nenhum vídeo, tá bom? Olha só, vamos direto para a questão. Ela diz assim, um gerente de uma instituição financeira não poderá recomendar produtos e serviços quando não poderá, isso é importante. Alternativa A, apresentar perfil classificado como conservador. Ora, se o sujeito é conservador, você não vai recomendar produtos para ele? Claro que vai, né? Você vai recomendar produtos que sejam adequados a esse perfil, portanto produtos conservadores. Então a alternativa A está errada, porque neste caso você pode sim recomendar, tá bom? A alternativa correta é a B, apresentar perfil com informações desatualizadas, mas eu já volto nela. Vamos falar de todas as erradas. A C, diz assim, ter idade igual ou inferior a 21 anos. Não, não existe nenhuma regra para isso. Ora, se você tem lá 18 anos, tem teu salário, quer investir, ora, por que não? Então, neste caso, essa alternativa também está errada, porque mesmo que o cliente tenha menos de 21 anos, você pode sim recomendar para ele. Tudo bem? Então está errado. E a alternativa D, quando o cliente tem um horizonte de investimento de curto prazo. Também está errada essa alternativa, porque nesse caso você pode sim recomendar para ele. Por que? Se o cliente tem um horizonte de curto prazo, isto é, se ele vai precisar da grana ali no curto prazo, você vai recomendar produtos para ele de alta liquidez, que ele possa sacar sem prejuízo. Então aqui você sim vai recomendar de acordo com esse perfil. Vamos lá agora falar da alternativa certa, aquela que você não pode recomendar. Apresentar perfil com informações desatualizadas. E esse perfil a gente está falando lá da API, a análise do perfil do investidor. E lembra que a API deve ser atualizada no máximo a cada 24 meses. Então se o cara está com a API desatualizada, você não vai recomendar nada para ele. O cuidado que a gente tem que ter é o seguinte, que se ele tem perfil desatualizado, ele pode investir? Sim, o que não pode é você recomendar para ele. Então eu chego lá no teu banco com o meu perfil desatualizado e falo para você, ó, tenho aqui um milhão de reais e quero investir. Aí você vai falar assim, Thiago, o seu perfil está desatualizado. Aí eu vou falar, problema, o dinheiro é meu, eu quero colocar esse dinheiro aí no fundo de ações da Petrobras. Sei lá. Percebe? Aqui você não está recomendando, tá? Porque eu já cheguei com a minha opinião formada. Claro que aí tem alguns outros procedimentos que precisam ser seguidos, mas o que eu quero deixar claro é que a API, a análise do perfil do investidor, ele é um instrumento que dá respaldo para você fazer recomendação, tá bom? E se está desatualizado, você não pode, portanto, fazer recomendação. Beleza? Eu espero que tenha ficado clara essa questão e se você gostou, deixa um joinha aqui para a gente se ver no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!